...aumento no seu salário. A chantagem é um recurso muito vil. Principalmente quando se chantageia uma mulher. O senhor é um miserável, seu molino. Ai, garoto! Quem você pensa que é? Gente, para com isso. O senhor pode me impedir de vender um brinquedo de 80 reais pelo preço de 10. Mas não pode me impedir de dar um soco na sua cara... ...por tentar chantagear uma colega de trabalho, entendeu? Você vai dar na minha cara? Vai, é? Gente, para com isso! Eu não vou me remachar brigando com um simples empregadinho... ...só porque ele levantou a voz pra mim. Assim como eu levantei a voz, eu vou levantar a mão. Para! Eu quero ver. Quero ver se você tem coragem. Claro que eu tenho coragem. Quero ver! Cega, para com isso! Nós vamos terminar com isso. Mas desse jeito, com licença, Mila. Não, 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 não. A minha gravata não. Ela é italiana! Uma mulher só sai com um homem pra jantar quando ela quer. E a Mila não quer jantar com o senhor, entendeu? Você está suspenso por três dias! Se o melhor me suspender for uma semana! Com licença, Mila. O seu precórdio vai ficar sabendo... Carlos! Você não trabalha mais aqui! Por tanto, não tem mais nada a fazer aqui na loja! Escuta aqui, seu fofoqueiro! Como é que é? Já que eu não trabalho mais nessa loja, eu vou fazer uma coisa que eu quero fazer há muito tempo. O quê? Isso! Eu vou contar para o seu Gregório! Vai! Eu vou! Vai! Imediatamente! Se vai! Se vai! Eu já disse pra você tirar o paletó. Rapazinho, rapazinho. É melhor você contar até dez. Margento! Isso é pra você aprender, seu safado! Carlos! O que é isso? Me solta, Mila! Calma!